Bom dia, é um ato de gratidão por todos esses anos, né? É a devoção da minha mãe que participava ao longo desses anos. E aí a gente tenta, tenta e faz essa obrigação de estar todo ano. Uma obrigação no sentido de amor, de paixão, né? E o time que a gente vem conquistando ao longo do tempo. Ontem, que foi ter 40 anos, foi o presidente do Unil Acesso. O espaço que a gente tem pra viver esse sírio, né? Foi só o momento de agradecer e pedir, de amanhecer do dia, já estar vivo. Agradecer a ela por tudo. Só por todas que a gente tem que viver. O senhor comentou pra trazer a demora que ele faz o anjo, por quê? Tipo assim, ela foi dada pra mim. Aí, eu não fiz promessas, só fez pra mim estar com ela todos os anos aqui. Bem, meus filhos nasceram em prevatudas, de peso e de idade. Em um dia de piscas, foram pra UTI, lutaram pela vida. E, naquele momento, eu entreguei os filhos das mãos de nossa senhora. E, há 26 anos, eu acompanho o sírio, trazendo eles de colo e renovando a entrega das mãos de nossa senhora. Pra que ela possa cuidar dos nossos filhos, como mãe, ninguém melhor do que ela pra cuidar deles. E estarei aqui, enquanto saúde estiver, enquanto Deus permitir, renovando essa entrega e pedindo que ela abençoe, não só no Espírito, mas a todos nós, por esse dia tão especial. Ela cubra com seu nome sagrado cada família e que a gente possa seguir buscando a paz e a maturidade. O sírio representa o ponto de fé e a renovação da nossa fé. E a esperança em dias melhores, na saúde da população, pós pandemia. Então, eu acho que o sírio é um momento de energia positiva e renovação da nossa fé.